Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje vou estar falando como ter a concessão da aposentadoria por idade rural para o segurado especial mais rápida, ter aprovação após alguns dias do requerimento. Sei que muitos vão dizer que isso não é possível, porque conhece alguém que demorou 3 meses, 6 meses, só que a verdade é que cada caso é um caso e o que vou falar aqui é o que deve ser feito para conseguir uma concessão mais rápida. Como exemplo de análise rápida, tem essa concessão onde o requerimento foi protocolado no dia 28 de dezembro e foi concluída no dia 2 de janeiro, ou seja, há 5 dias após ter feito o requerimento, a pessoa recebeu um e-mail informando que o benefício tinha sido concedido. Mas antes da informação, peça sua ajuda deixando um gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre informado. De início é preciso lembrar quais são as regras para conseguir a aposentadoria rural para o segurado especial. Tem o critério da idade, onde a mulher precisa ter no mínimo 55 anos e o homem precisa ter no mínimo 60 anos. E tem o critério da carência, onde a pessoa deve comprovar o exercício da atividade rural por no mínimo 15 anos. O critério da idade é fácil de cumprir, é só esperar o tempo passar. O que tem impedido de algumas pessoas conseguirem o benefício é a falta de comprovação da atividade rural por no mínimo 15 anos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre provas para comprovar a atividade rural e para não ficar algo repetitivo, vou focar no que deve ser feito para ter a concessão mais rápida e depois você pode assistir um desses vídeos que falo sobre várias provas. No final desse vídeo, vou até deixar uma tela para facilitar. Quem me acompanha aqui no canal há algum tempo, com certeza já viu algum vídeo sobre análise automática. Essa análise funciona sem a intervenção de um servidor do INSS. A pessoa faz o requerimento, o benefício é analisado pelo sistema, caso ele entenda que falte algum documento é solicitado um cumprimento de exigência, caso não cumpra as regras, o benefício é indeferido e se tiver tudo ok, o benefício é concedido de forma automática. Isso é algo muito comum em aposentadoria por idade urbana, salário maternidade e já vi benefício sendo analisado em menos de uma hora. Só que para a aposentadoria rural não era possível, já que além de o segurado ter que apresentar vários documentos para comprovar a atividade rural, era necessário preencher a autodeclaração, assinar e enviar. Logo, não tinha como ser analisado por um robô, era necessário a intervenção de um servidor para ver se estava tudo certinho. Só que isso mudou, agora é possível ter uma análise automática também para os benefícios rurais e consequentemente ter a análise concluída após poucos dias, como a que mostrei no início do vídeo. Já que agora a autodeclaração é preenchida no próprio sistema e se a pessoa já tiver dados nas bases governamentais que comprove a atividade rural exigida, o benefício é concedido. Funciona assim, a pessoa vai enviar os documentos como já era de costume, só a autodeclaração que não vai precisar enviar, agora vai ser preenchida no próprio sistema. Desse modo, se a pessoa tiver informações nas bases de dados suficientes para cumprir a carência, o benefício será concedido. E a principal base que o INSS vai usar para consultar é a DAP e o CAF. Antigamente era emitido o DAP, mas agora passou a ser emitido o CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Então, se você fez sua autodeclaração e no período que você declarou você tinha uma DAP, é muito possível que seu benefício seja aprovado e que essa análise seja rápida. Mas isso não quer dizer que quem não tem DAP ou CAF não vai conseguir se aposentar como trabalhador rural segurado especial. Esses são sim o melhor documento que o segurado pode ter para a comprovação da atividade e que com eles você consegue ter uma análise mais rápida. Mas tem vários outros bons documentos que podem ser utilizados para conseguir aposentadoria rural. E se você tiver interesse de saber quais são eles, é só clicar nesse vídeo que aparece na tela. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!